Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia pediátrica. Esse vídeo é sobre as formas de ventilação espontânea ou manual controlado, utilizando o sistema de ventilação com o equipamento denominado baraca, nas suas versões principais, como é utilizado no Brasil. Nesse diapositivo apresentamos o caso de uma criança de dois anos que foi submetida à aplicação de Botox para a correção de espasticidade, que teve como causa a paralisia cerebral. Essa criança, então, foi submetida a uma indução inalatória, conservo-fluorano, associado a óxido nitroso, que inicialmente em altas concentrações, tanto de um quanto de outro, levou a uma indução anestésica mais rápida. Tanto pela concentração elevada de ambos, a concentração elevada leva ao chamado efeito de concentração, que acelera a absorção alveolar dos agentes anestésicos inalatórios, e também a associação com o óxido nitroso, pelo seu efeito de segundo gás, também acelera a indução inalatória. Nesse caso, então, vai ser observado aqui que foi utilizado um sistema, o aparelho de baraca, em uma das várias possíveis conformações, aqui a entrada de gases frescos pelo orifício distal e a eliminação pelo orifício proximal. Essa criança, então, está sendo anestesiada com respiração espontânea e pode ser vista a concentração elevada do serboflorano no início da anestesia para atingir o alvo de hipnose rapidamente, associado ali, como está demonstrado, ao óxido nitroso. Esse modo de ventilação vai levar a uma adequação, devido à sua conformação ser apropriada para esse tipo de indicação. Então, a ideia aqui é a observação e espero que pensem em qual das formas de utilização eu utilizei numa classificação que é utilizada para as várias formações, conformações do aparelho baraca. Espero que pensem em qual é esse, como é chamada essa conformação e qual o motivo de eu ter escolhido a mesma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para a gente entender um pouquinho desse assunto, então, a anestesia pediátrica é realizada com diversas possibilidades de aparelho e, mesmo para cada aparelho, algumas possibilidades de alternativas de conformação. Em relação ao aparelho de anestesia, o aparelho que se utiliza para ventilar o pulmão dessa criança, os sistemas são classificados de várias formas. Eles podem ser classificados como tendo reinalação ou não, ou seja, o sistema com ou sem reinalação, o sistema valvular ou avalvular, o sistema circular ou não, e pode ter absorvedor de CO2 ou não. Então, existe uma possibilidade imensa de classificação e o baraca é classificado como um sistema aberto de prover ventilação pulmonar. Então, o sistema aberto, ele não é circular, ele é avalvular, o que a gente utiliza no Brasil. Existem algumas possibilidades de utilização desse tipo de equipamento com válvula, mas nós, habitualmente, utilizamos o baraca de forma avalvular e, em geral, ele é classificado como um sistema sem reinalação, embora alguns autores possam classificar como sistema com reinalação avalvular. Mas a maioria das definições, das classificações, considera, então, esse sistema um sistema aberto, sem reinalação avalvular e que é capaz de ser utilizado tanto para ventilação espontânea quanto para ventilação controlada manual, desde que se adapte, desde que se prepare nesse dispositivo a conformação adequada, senão há que se fazer adaptações acessórias para que se consiga eliminar o CO2 de maneira adequada. Uma das facetas mais interessantes da anestesia com ventilação controlada, através da ventilação espontânea, com manutenção de oferta de oxigênio, com ou sem aditivos, agentes anestésicos inalatórios, entre outros, foi a forma tão simples como se iniciou e para onde caminhou a sua evolução. Esse homem, Thomas Philip Eyre, descreveu em 1937 a utilização de uma peça muito simples, o T. de Eyre, demonstrado nas figuras aqui à esquerda, que serviram, então, pela primeira vez para a ventilação pulmonar em anestesia, para a realização de cirurgias, tanto para reparo de orelha em abano e lábio leporino, e também para a utilização em anestesia, para a neurocirurgia. O T. de Eyre, então, foi evoluindo e sendo adaptado e sendo melhorado, e hoje ele interfere de maneira positiva na realização de um sem número de anestesias, como muitas vezes nem percebemos. Aquele T. de Eyre simples, que se constituía de três entradas possíveis, sendo uma utilizada para a entrada de gases frescos, a outra para a saída dos gases e dos vapores exalados pelo paciente, e o terceiro ponto daquele T, sendo a parte que estaria voltada ao paciente. Então, ela se transformou em peças tão importantes como essa simples conexão, onde um T, que aqui ele está deitado, mas uma das pernas do T seria a entrada de oxigênio, uma das duas outras seria para a conexão a tubo, máscara ou outro dispositivo qualquer, e o outro lado para a saída do ar que o paciente vai exalando durante a sua anestesia ou durante o procedimento ao qual ele está sendo submetido. E, no contexto disso, então, no ST, foram sendo melhorados e adaptados a um sem número de funções, como todos esses T, que são partes de diversos aparatos que utilizamos em anestesia, que, apesar de ser considerado, possivelmente, por muitos de nós, uma peça muito simples, sem ela não teria tido essa evolução toda, e foi Thomas Philip Eyre que, em 1937, descreveu pela primeira vez. As adaptações que foram surgindo foram tamanhas que, em 1954, um indivíduo chamado William Wesley Mapleson descreveu uma classificação para as diversas formas de montagem daquele T de aire em um grupo de possibilidades de montagem para ventilação, que pode ser útil tanto em criança como em adulto, mas tem a sua utilização preferencial em crianças. Então, temos o Mapleson A, que é um dispositivo que contém um tubo corrugado separado por dois orifícios, que separa dois orifícios. Um deles vai ficar próximo ao paciente, o outro próximo a uma bolsa reservatória. A entrada dos gases frescos no dispositivo da classificação Mapleson A é próximo à bolsa reservatória e distal ao paciente. E foram sendo, então, as outras formas. O Mapleson B tem a entrada e saída muito próximo ao paciente, o C tem também tudo muito próximo ao paciente, aquele tubo corrugado que aparece no Mapleson A e no B, ele é bastante encurtado. O Mapleson D, ao contrário do Mapleson A, tem a sua entrada de gases frescos próximo ao paciente e a saída dos gases exalados próximos à bolsa reservatória e o distal ao paciente. Surgiu também uma forma denominada Mapleson E, que é uma forma que tem a entrada de gases frescos próximo ao paciente e um tubo corrugado bastante longo, que tem que ser igual ao volume corrente do paciente para que não haja reinalação. Essas foram as cinco formas descritas inicialmente na classificação descrita por Mapleson em 1954. Em 1975, um indivíduo chamado Gordon Jackson-Riss adaptou uma nova forma de utilização desse dispositivo, onde a semelhança do Mapleson D surge, então, o descrito Mapleson F, que é também chamado de Jackson-Riss, já que foi ele que descreveu essa utilização. A entrada de oxigênio e de gases frescos, agentes inalatórios, é feita da mesma forma que o Mapleson D, próximo ao paciente, a saída é distal ao paciente, próximo à bolsa reservatória, porém, no Mapleson D observa-se uma válvula expiratória, enquanto no Mapleson F essa válvula não existe. Apesar de Jackson-Riss ter descrito essa conformação, foi o próprio Mapleson, numa publicação no British Journal of Anesthesia e também numa outra publicação junto com Willis e Pender, eles descreveram a utilização dessa técnica e compararam com as demais conformações, mostrando que essa conformação tem bastante interesse para a realização em anestesia. Então, das seis formas descritas por Mapleson, temos a A, B, C, D e F. A A também, denominada técnica de Maguil, que foi quem descreveu a forma de utilização com essa conformação primeiro. Então, o Mapleson A ou de Maguil se mostrou, ao longo do tempo, com os estudos e observações, pode ser a forma mais adequada para a utilização em ventilação espontânea. Nesse caso, há uma necessidade menor de consumo de anestésicos, já que podemos utilizar mais ou menos um volume corrente, um volume minuto para esse paciente, para que haja uma eliminação adequada do seu CO2 expirado. Se utilizado em ventilação controlada manual, há necessidade de aumento do volume minuto, do fluxo de gases frescos, para que haja uma eliminação adequada desse CO2. Ao contrário, as formas D e F, que acabaram sendo junto com a Mapleson A, as mais utilizadas até hoje, elas mostraram ser mais adequadas para a ventilação controlada manual. Também ali, gastando, consumindo uma quantidade inferior de agentes anestésicos e de oxigênio, do que se utilizadas, a D e F, em ventilação espontânea. Dessa forma, consegue manter um consumo adequado, menor do que se fossem utilizados de forma não adequada, de agentes anestésicos. Com o tempo, o baraca, que é a base estrutural para a utilização do Mapleson A ou F, já que aqui não tem válvula, não vai ter como utilizar no chamado Mapleson D, na verdade. Apesar de, na prática, a gente sempre fala, Mapleson A ou Mapleson D. A rigor, não é nenhum dos dois, porque aqui não tem válvula. Foi visto no diapositivo anterior, que no Mapleson A existe uma válvula que é colocada próximo ao paciente, e no Mapleson D é uma válvula que é colocada distal ao paciente. E nos pontos diferentes, então, no Mapleson A, a válvula é distal ao paciente, entrada de gases próximo ao paciente, e no Mapleson D a válvula é próxima ao paciente, a entrada de gases distal ao paciente próximo da bolsa reservatória. Aqui não temos nenhuma válvula, temos apenas, como pode ser visto nesse diapositivo aqui, as duas possíveis entradas de gases frescos, uma vai ser utilizada para a entrada e a outra para a saída no momento respiratório. Então, aqui à esquerda e abaixo, temos a conformação Mapleson A, adaptada, sem a válvula proximal, mas com a entrada de gases frescos distal ao paciente, próximo da bolsa reservatória. Alguns usam o método mnemônico para chamar isso de Mapleson A, dizendo que a entrada é próxima ao anestesista, e a saída de gases exalados próximo ao paciente. Então, isso seria a nossa adaptação do Mapleson A, e a nossa adaptação do Mapleson D, representada aqui à direita e abaixo, sendo a entrada de gases frescos próximo ao paciente, e a saída de gases exalados próximo ao bolso reservatório. Então, essas são as duas formas mais utilizadas. E aqui, nesse vídeo, vai ser feita uma demonstração mais prática que teórica de como podemos utilizar de maneira adequada e o que acontece quando trocamos, quando invertemos a utilização. O Mapleson A, que deve ser utilizado em ventilação espontânea, o que acontece se a gente ventilar com técnica controlada manual, e a mesma coisa quando invertemos a utilização do Mapleson D, que deve ser para a controlada manual, e se a gente inverter, utilizar em espontânea, o que pode acontecer com esse paciente. De forma simplificada, a rigor, dizemos que se utilizar o Mapleson A, vou poder utilizar um volume minuto do paciente para eliminar adequadamente o CO2 que ele expira. E o Mapleson D vai ser utilizado mais ou menos isso se eu for utilizar em ventilação controlada manual. Mas para saber quanto eu vou dar de volume minuto, eu preciso saber o peso da criança, a idade, etc. Então, aqui temos duas tabelas que são disponibilizadas no livro-base de ensino da anestesiologia, livro produzido pela Sociedade Brasileira de Anestesia, onde temos aqui o volume corrente das crianças, chamado VT, do inglês Tidal Volume, volume corrente, que seria mais ou menos de 6 ml por minuto no neonato, sendo um pouco mais que isso à medida que a criança vai crescendo, no adulto mais ou menos 6, para utilizarmos uma ventilação protetiva, 6 a 8 ml, e o volume corrente em termos de ml por quilo, ele praticamente não se altera na criança. E para saber o volume minuto, então, vamos ter que saber volume corrente multiplicado pela frequência respiratória ideal da criança. Então, temos aqui nessa tabela direita o volume respiratório, a frequência respiratória, multiplicando o valor do volume corrente achado pela primeira fórmula, então, é só multiplicar pela frequência que vamos obter o volume minuto dessa criança. Então, esse vai ser o volume que vai ser utilizado ou no maplesson A em ventilação espontânea ou no maplesson D em ventilação controlada. E se por acaso resolvermos usar aquele determinado maplesson com tipo de ventilação diferente daquela indicada, vamos ter que multiplicar esse volume minuto por duas, três vezes para uma eliminação adequada do CO2 esperado da criança. Existem várias outras formas de se calcular, algumas vão ser vistas aqui, de se calcular o volume, o fluxo minuto de gases frescos a ser oferecido nesse sistema utilizado, então, com o baraca. Nesse diapositivo, então, a demonstração de como é utilizado, do funcionamento do sistema maplesson A, o MAGIL, onde entra o oxigênio próximo à bolsa reservatório e aí o escape é próximo ao paciente. Então, existe uma adaptação desse sistema de maplesson A, onde introduz-se uma via expiratória por dentro do tubo corrugado da criança, de forma que os gases frescos entram pelo tubo corrugado e o ar exalado pelo paciente sai pelo tubo central de calibre menor, de forma que esse ar expirado, que é numa temperatura superior àquele que entra, ele, nesse sistema chamado coaxial, promove uma troca de temperatura, fazendo com que haja um pequeno aquecimento do ar a ser inalado pelo paciente, o que não acontece no sistema maplesson A convencional. Há esse sistema coaxial, onde a entrada de gases frescos sofre efeito da temperatura do ar expirado que passa pelo tubo central, foi denominado circuito de leque. Ambos devem ser utilizados em ventilação espontânea, com utilização de mais ou menos um volume minuto. Obviamente, esse volume minuto é o volume que se inicia na ventilação do paciente, e se houver um aumento da eliminação de CO2, por algum aumento do metabolismo, alguma manifestação adicional, então, esse volume, o fluxo de gases frescos pode ser aumentado. Em adultos ou crianças, pode-se também iniciar, considerar esse volume minuto como sendo 70 CML por quilo por minuto. Alguns pesquisadores observaram que a eliminação do volume do espaço morto desse fluxo inicial pode levar a uma maior eficiência, com menor consumo de agentes anestésicos, oxigênio e menor poluição ambiental. Mas, isso vai ser observado e aconselha-se sempre, hoje em dia, obviamente, a utilização da capnografia para observar se esse fluxo inicial de um volume minuto está sendo suficiente para a ventilação desse paciente. Se decidir utilizar esse sistema MAPLESSOM-A com ventilação controlada, provavelmente, vai ser observado no capnógrafo a necessidade de aumentar o fluxo de gases frescos até cerca de 2,5 vezes o volume minuto para que haja uma eliminação eficaz do CO2 esperado, por isso, esse sistema não é adequado para a ventilação controlada manual. Esse é o sistema MAPLESSOM-D. Como foi dito anteriormente, o MAPLESSOM-D, ele pressupõe uma válvula distal e uma entrada de gases próxima ao paciente. Então, na nossa utilização, no Brasil, mais frequentemente, utilizamos esse sistema sem válvula, que é mais assemelhado ao MAPLESSOM-F, mas o funcionamento é igual. A entrada de gases frescos próximo ao paciente, a saída de gases exalados distal ao paciente, e aqui também, da mesma forma que o MAPLESSOM-A, existe a possibilidade de uma adaptação desse sistema no sistema coaxial, onde a entrada de gases frescos passa pelo interior do tubo corrugado e termina a sua extremidade bem próxima ao paciente. Como esse tubo central está muito próximo do paciente, e é por ali que chegam os gases frescos, ele também é considerado um sistema MAPLESSOM-D. Só que ele tem uma denominação diferente, como lá no MAPLESSOM-A, a adaptação coaxial foi chamada de LEC, aqui a adaptação coaxial foi chamada de sistema de BEM. Ambos devem ser utilizados em ventilação controlada, e a ventilação controlada leva à necessidade da utilização de mais ou menos um volume minuto, como foi visto na ventilação espontânea com o MAPLESSOM-A, que é mais ou menos 70 CML por quilo por minuto, ou algo próximo disso, e que vai também ser adaptado de acordo com a necessidade maior ou menor de eliminação do CO2 que esse paciente apresenta. Se por acaso essa criança resolve iniciar a sua ventilação espontânea e o anestesiologista resolve permitir que continue assim, ou ele muda para MAPLESSOM-A, ou ele vai ter que aumentar também a ventilação, o fluxo de admissão de gases frescos para um fluxo de 2 a 3 vezes o volume minuto. Essa é a história teórica que acontece na utilização dos dois sistemas mais utilizados no Brasil de ventilação espontânea com o sistema aberto em criança com o aparelhinho do Baraka. Aqui é uma referência ao MAPLESSOM-F, que como foi dito, é igualzinho ao MAPLESSOM-D, a diferença é que aqui a gente não tem a válvula no ramo expiratório do Baraka. Então, aqui vai ser utilizado da mesma forma, o mesmo volume minuto em ventilação controlada, e a necessidade também de aumentar o fluxo de admissão de gases em situação em que se decida utilizar esse sistema para ventilação espontânea. Para quem gosta de simplificação, na utilização da ventilação espontânea, obviamente com o sistema de Maguil ou MAPLESSOM-A, que é o mesmo, é outra denominação, há essa publicação bastante antiga do anestesiólogo, que mais ou menos especifica qual o volume minuto a ser utilizado de acordo com o peso da criança. É uma simplificação bastante interessante, que pode ser utilizada até hoje. Obviamente, vai ser observada a necessidade de aumento ou diminuição do fluxo de gases frescos de acordo com a eliminação do CO2 e a poluição ambiental, caso o fluxo esteja muito alto de forma desnecessária. Uma publicação também já não tão nova mostra aqui que para a ventilação espontânea, então, a utilização do sistema A continua sendo mais indicado, mas que pode ser feito tanto no MAPLESSOM-A quanto com o MAPLESSOM-D, com o fluxo de gases frescos que não precisam ser tão elevados assim. Ele desconta aqui o volume do espaço morto e considera apenas a ventilação alveolar e lança essa fórmula que mostrou-se na publicação bastante interessante como a manutenção de uma ventilação adequada, ou seja, uma eliminação adequada de CO2. É uma fórmula um pouco complexa e também vai suscitar alterações para mais ou para menos nesse fluxo de admissão de gases, dependendo com a resposta clínica, que deve ser sempre contemplada e avaliada de acordo com a capnografia, que é um dispositivo do qual não se dispunha naquela época. Então, no início da utilização do sistema MAPLESSOM, ainda não se dispunha desse dispositivo, então esses dados eram ainda de maior importância. Em 1996, isso já não era uma realidade, já era disponível o capnógrafo, então a possibilidade de uma ventilação um pouco mais restritiva e personalizada era possível, já que havia a possibilidade da monitorização mais adequada do CO2 expirado. Com base em todas as explicações teóricas apresentadas até aqui, vamos observar alguns casos de anestesia com o baraca, indução inalatória e manutenção inalatória e observar aqui, por exemplo, uma criança de dois anos sendo submetida à anestesia inalatória com o sistema, com o baraca, mantendo ali uma saturação de 99, um CO2 expirado de 36, ainda está um pouco taquipneica, a criança que acabou de ser induzida, mas o CO2 expirado ali de 38, e vamos ver então qual o fluxo de gases frescos. Vamos tentar manter aqui um fluxo de gases frescos para todos de 4 litros por minuto, 50% em óxido nitroso, e vamos ver como essas crianças vão se apresentar. Aqui o sistema maplossomar, pode ser vista a entrada de gases frescos de distal ao paciente, próximo ao anestesiologista, e a saída de gases frescos de ar expirado próximo ao paciente. Então, o sistema maplossomar na ventilação espontânea, como é o indicado. Aqui novamente, uma criança com anestesia inalatória, sistema maplossomar, e observando em respiração espontânea, mantendo ali um 41 de CO2 expirado, com a frequência mais baixinha um pouco, e a frequência boa, a saturação boa. Então, um sistema maplossomar, uma criança um pouquinho maior, mantendo ali uma ventilação espontânea adequada. Aqui mais uma criança, sistema maplossomar, ventilação espontânea, mostrando ali um CO2 expirado de 45, com a saturação de 99, tudo normal. Aqui um outro caso, em que a criança está sendo ventilada, mesmo volume minuto, mesmo peso, mesmo a concentração de CO2, perdão, de selo-flurano, mas utilizando o sistema maplossom-D em ventilação espontânea. Olha o que acontece, o volume não é suficiente para a eliminação do CO2 dessa criança, e ela começa a apresentar a retenção de CO2. Então, ela começa a ter uma reinalação do CO2 que é inadequada para essa criança. Então, pode ser visto aqui, 5 de CO2 expirado, tá bom? Aqui, uma demonstração de uma forma também errada de utilização do sistema maplossom. Aqui, o maplossom, o sistema A, maplossom A, pode ser vista a entrada de gases frescos distal ao paciente, e a saída de gases frescos próxima ao paciente. Então, podemos ver aqui esse CO2 expirado de 29, mantendo essa ventilação com o volume de gases frescos igual ao que estava sendo mantido sempre. Então, esse CO2 expirado aqui pode demonstrar, pode sugerir uma hiperventilação dessa criança. Porém, temos motivos suficientes para imaginar que esse tipo de ventilação aqui, onde há a saída de gases frescos próximo ao paciente, a entrada aqui distal ao paciente, próximo à bolsa reservatório, que é chamado de sistema maplossom A, ele, quando utilizado para ventilação espontânea, ele é inadequado, ele não consegue ventilar bem o paciente. É possível aqui, o mais provável, é que nessa criança esteja acontecendo uma hiperventilação. O que está chegando ali ao sensor do capinógrafo não é o ar alveolar do paciente, é uma mistura de ar do espaço morto com os gases frescos, apresentando uma pequena quantidade de volume alveolar, já que esse volume que foi mantido igual ao que estava sendo mantido quando essa criança estava em ventilação espontânea no maplossom A ou ventilação controlada no maplossom D, ele, quando começamos a utilizar a ventilação manual controlada com maplossom A, ele apresentou uma insuficiência de fluxo de gases de tamanho tal que ele não conseguia lavar esses alvéolos adequadamente. Se aumentarmos o volume para um pouco mais do que está sendo oferecido ali, provavelmente esse CO2 esperado ele vai apresentar uma crescente que vai apresentar uma forma de parábola, uma vez que ele vai aumentando a eliminação do ar alveolar até um ponto ele começa a eliminar demais. Então, o ideal aqui seria ou manter esse paciente, já que ele está em ventilação controlada, manter em ventilação controlada, mas utilizando o sistema de maplossom D. Se por acaso eu quiser manter o maplossom A, eu vou ter que aumentar esse fluxo de gases frescos para duas a três vezes o volume minuto dessa criança. Ali, o volume está tão pequeno que ele não está conseguindo eliminar o ar alveolar. Ele está eliminando um pouco de ar alveolar misturado com ar do espaço morto e apresenta então falsamente uma hipocapnia que na verdade se essa criança estivesse com uma artéria puncionada e fizesse uma gasometria, provavelmente ela vai apresentar não uma hipo, mas uma hipercapnia já que eu não estou conseguindo ventilar adequadamente esse pulmão. De novo aqui, vamos apresentar esse caso de uma ventilação controlada manual com sistema Mapleson A que é inadequado, o sistema Mapleson A é para ventilação espontânea, mostrando aqui uma ventilação com fluxo de gases mantido para esse grupo de crianças em que estamos demonstrando essa ventilação. Então, aqui de novo, Mapleson A, saída de gases próximo ao paciente. Outra dificuldade no Mapleson A para ventilação manual é que a distância entre a bolsa que eu vou ter que apertar e o orifício que eu tenho que ocluir no momento que eu estiver fazendo a ventilação controlada é um pouco dificultosa em relação ao Mapleson D que tudo está ali pertinho e a manobra fica muito mais facilitada. Pode ser visto aqui uma outra dificuldade também já que eu estava filmando com uma mão e ventilando com a outra então eu tive que fazer uma adaptação na ventilação mas eu conseguia comprimir a bolsa fazer o tórax da criança se elevar e ventilar adequadamente eu só não conseguia nesse momento ventilar adequadamente essa criança devido a utilização errada do sistema ou pelo menos do fluxo de admissão de gases que estava baixo para esse tipo de sistema utilizado nessa criança. Aproveito agora para trazer o assunto do óxido nitroso que foi utilizado ali na indução da anestesia pediátrica o óxido nitroso hoje em dia eu praticamente não uso em adulto não vejo necessidade mas em anestesia pediátrica ele me auxilia muito no encurtamento do tempo de indução anestésica quais as vantagens e desvantagens do óxido nitroso então é um assunto bastante explorado bastante conhecido e eu peço que os menos experientes em anestesia deem uma pensada nessas questões então o óxido nitroso ele é utilizado em anestesia pediátrica como a principal ou pelo menos na minha técnica anestésica na minha experiência na forma como eu gosto de utilizar é a utilização do óxido nitroso com o objetivo de acelerar a indução anestésica ele é um agente anestésico dos utilizados em clínica único gás a gente sabe que os outros agentes inalatórios são vapores com exceção do xenônio que está chegando mas ainda não está na prática clínica mas os agentes anestésicos inalatórios são vapores que são então utilizados a partir do apoio de aparelhos que fazem aquele líquido se vaporizar para ser inalado então no passado o alotano o éter mais recentemente o isoflurano agora o cervoflurano e o desflurano que também já está saindo do mercado lentamente devido às questões de poluição ambiental destruição da camada de ozônio entre outros então são substâncias que segundo a definição física de gás líquido e sólido na verdade são substâncias que em condições normais de temperatura e pressão se encontram na fase líquida portanto eles só são utilizados em anestesia porque esses líquidos são vaporizados então a gente utiliza vapor do cervoflurano o cervoflurano não é um gás o óxido nitroso é um gás porque em condições normais de temperatura e pressão ele se encontra na forma gasosa então o óxido nitroso é o único gás que se utiliza como anestésico atualmente e ele tem algumas particularidades que o tornam bastante interessante em algumas situações ele é muito pouco potente a sua cam aquela concentração necessária para anestesiar alguém é mais de 100% então é impossível utilizar uma anestesia cirúrgica só com o cervoflurano ele é utilizado em associação com o aproveitamento da teoria da adição de potências então utiliza-se uma determinada porcentagem do óxido nitroso com uma porcentagem adicional para se transformar para se somar meia cam de um com meia cam de outro e assim sucessivamente mas utiliza-se então o óxido nitroso como agente adicional para complementar cam tantos porcento da cam de um agente anestésico tantos porcento da cam do óxido nitroso e assim se utiliza como o óxido nitroso tem uma potência muito baixa utilizamos concentrações muito elevadas do óxido nitroso e essa concentração muito elevada gera um efeito chamado efeito concentração que faz com que haja uma rápida absorção dele mesmo além disso existe o chamado efeito segundo gás que é um efeito que também pela sua alta concentração utilizada faz com que o óxido nitroso auxilie no aumento da velocidade de absorção nos alvéolos de outros anestésicos inalatóricos que sejam utilizados em combinação por exemplo o selcoflurano que é utilizado hoje em dia então em anestesia inalatória em criança que chega chorando a utilização do óxido nitroso em associação com o selcoflurano acelera a sua indução anestésica fazendo com que então seja muito útil nesse ponto a partir daí não tem tanta diferença tanta vantagem na utilização do óxido nitroso a manutenção da anestesia com ou sem ele não vai mudar em nada e ainda tem algumas contraindicações alguns riscos o óxido nitroso ele tem uma facilidade muito grande para atravessar membranas e ocupar espaços vazios por exemplo um intestino que esteja obstruído as alças que se distendem elas vão aumentar muito mais a distensão se utilizar o óxido nitroso já que ele vai ocupar aquele espaço com muita facilidade espaços fechados como por exemplo o ouvido médio imaginando um paciente por exemplo que fez um enxerto de tímpano uma cirurgia de descolamento de retina onde se injeta em algumas técnicas bolhas no interior do olho do paciente então o óxido nitroso ele passa ali para dentro e aumenta muito ou o volume ou a pressão se o espaço é distensível ele vai distender se não é ele vai aumentar a pressão ali dentro um paciente com pinema encéfalo por exemplo ele pode ter um aumento muito importante da pressão intracraniana devido ao aumento daquele pinema encéfalo pela entrada de óxido nitroso então tem várias contra indicações ao óxido nitroso ele deve ser utilizado com muita parcimônia e no momento de despertar tem uma outra uma outra situação que é muito peculiar paciente que foi submetido a uma cirurgia e ficou recebendo o óxido nitroso ao final da cirurgia interrompe-se a administração do óxido nitroso a redução da concentração da pressão parcial de óxido nitroso dentro do alvéolo faz com que haja então um gradiente inverso de concentração e pressão parcial entre sangue e alvéolo fazendo com que haja uma rápida saída daquele óxido nitroso para o alvéolo se você não administra oxigênio para esse paciente nos primeiros minutos e deixa ele respirando por exemplo o ar ambiente uma concentração de 21% de oxigênio essa concentração vai abaixar devido vai baixar devido a saída daquele óxido nitroso em grande quantidade que vai diluir o oxigênio que já está em baixa concentração dentro do alvéolo isso é chamado hipóxia de difusão e deve ser evitado nos pacientes que receberam óxido nitroso durante a anestesia então cuidado para você não colocar esse paciente em risco de hipoxemia devido a essa hipóxia de difusão são cuidados que temos que ter atenção também para aquele paciente que recebeu a indução anestésica você fez a indução anestésica naquela criança e depois da intubação você resolveu tirar o óxido nitroso da criança e deixa lá uma mistura de oxigênio com ar comprimido dependendo da concentração da FO2 que se oferece para ele aquele óxido nitroso que entrou a partir do alvéolo para a corrente sanguínea ele vai começar a voltar e vai diluir também aquele oxigênio então sempre que utilizar o óxido nitroso na hora que se interrompe a oferta do óxido nitroso há que se manter uma FO2 um pouquinho elevada para tentar compensar isso aí e ou manter esse paciente monitorizado durante alguns minutos para ver se ele não vai fazer essa complicação então o óxido nitroso tem algumas vantagens mas tem alguns cuidados que temos que ter com ele também esse é o fim do vídeo sobre ventilação pediátrica com sistema baraca macrosom A ou D ou F e a utilização adequada de cada forma em cada situação espero que tenham gostado do conteúdo se gostaram deem um like e recomendem muito obrigado até o próximo vídeo